Manon Comum, R$ 18,00 cada Manon Outras Cores, R$ 25,00 cada Diamante de Gol de Fêmea, R$ 130,00 cada Diamante de Gol de Macho, R$ 130,00 cada Mandarim Macho R$ 35,00 cada Mandarim Fêmea, R$ 45,00 cada Casal de Starfish, R$ 300,00 o casal Casal de Bichenove, Corujinha, R$ 450,00 cada Casal de Bavete, R$ 250,00 Casal de Diamante Gold, R$ 280,00 Casal de Diamante Gold, R$ 290,00 Casal de Diamante Gold, R$ 280,00 Casal de Diamante Gold, R$ 290,00 Casal de Diamante Gold, R$ 290,00 Casal de Degolado, R$ 250,00 Casal de Degolado, R$ 250,00 Casal de Diamante Gold, R$ 200,00 Casal de Diamante Gold, R$ 280,00 Estamos localizados em São José dos Pinhais, Avenida Rua Barbosa, número 9819 Centro de São José dos Pinhais